Nesta sexta-feira maravilhosa, um caluzão gostoso aqui em São Paulo, Osasco e estamos apresentando mais uma vez o Festa Show direcionado agora para o Circuito Gastronômico de São Paulo repetindo, Circuito Gastronômico de São Paulo para os melhores restaurantes, churrascaria, pizzaria e também para a rede de hotéis mas vamos falar hoje de uma coisa muito legal, muito interessante que chama-se, o que? adivinha, nós estamos o que? hoje, estamos na última semana do mês de julho, já entrando no mês de agosto então nós estamos entrando já no mês do folclore e o folclore nacional brasileiro é comemorado dia 22 de agosto mas independente disso, já a partir de hoje já estamos distribuindo nossos DVDs com o folclore do Ceará, de Aragoas, do Maranhão enfim, de todo o Nordeste e algumas partes também do Pará, do Amazonas isso é muito bom para nós, da Bahia então nós temos aqui uma grandeza muito forte de mostrar para vocês que estão aí na sala VIP, nos melhores restaurantes de São Paulo e também, nessa integração, lá na cidade de Itauá, Ceará nos sertões Tuzinha Mons que é formado por cinco cidades Aiuaba, Arneróis, Parabu, Tauá e Quiterianópolis então, que tem uma população mais ou menos de 200 mil habitantes e o que nós estamos fazendo também? divulgando os distritos da cidade de Itauá que são sete entre eles Barra Nova Carrapateira Inhamuns Vila de Vera Cruz que é a sete Marrecas Marruaz Santa Tereza e Trissi o que nós estamos buscando? em parceria com os novos vereadores que irão tomar novos cargos em 2021 e o novo prefeito também a gente diz o seguinte queremos seu apoio para que possamos criar o nosso circuito fechado de televisão isso, há muito tempo já tinha uma pessoa muito importante que fazia isso na nossa criatura lá longe uns 12 anos atrás quem era? da UZ da doutor Manoel Neas Mota ele transmitia já em circuito fechado uma TV uma câmera mostrando toda a parte central de Itauá e hoje nós estamos mais avançados ainda porque hoje nós temos o sistema de tudo hoje é pelo celular mais prático então a gente está gravando esse programa a partir de hoje para os distritos da região de Itauá são sete são sete distritos como falando para vocês e possa destacar querendo informar também que um distrito que é sucesso muito muita casa linda 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 e agora nós estamos fazendo uma parceria com o pessoal que filma drone para filmar a gente tem uma parte ali a região da Santa Tereza que está lá e também Veracruz que nós estamos apresentando que é de outro companheiro nosso e também os outros distritos então essa é a maneira que nós estamos fazendo você que poderá filmar com seu celular muito já manda para nós todo mês vai ter um concurso aqui sorteio de brindes os melhores vídeos dos sete distritos de Itauá serão concorridos vai para o Youtube o Facebook e o nosso site e distribuído para esses sete distritos então queremos chamar toda essa atenção de vocês parceiros queremos também mandar um abraço bem forte para o Flaviano Oliveira diretor da TV Web Regional de Itauá cara maravilhoso que também está fazendo uma live agora dia 29 de julho do Berro da Cabrita vai ser muito legal a gente convida todos vocês amigos para assistir esse live contribuírem e hoje também hoje dia 24 de julho nesta sexta-feira a partir das 20 horas haverá um live com oito artistas entre eles nosso querido amigão Renan Play Renan Play e mais esse grupo formado para os oito artistas essa é a forma de vocês contribuem com ele inovar e mostrar que nós estamos aqui e ele vai pela TV TV Sertão certo? TV Sertão Ceará de acordo com o cartaz então queremos informar mais uma vez a vocês que estamos aqui chegando em todos os restaurantes distribuindo já esse DVD que vocês irão ver o Flocore brasileiro então a gente já começa a partir de hoje a gente 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 vai trazer sempre um convidado um amigo mostrando os pontos turistas de várias cidades e é isso que nós queremos fazer mostrando cada coisa mula sem cabeça enfim nossa senhora é tanta coisa bonita que tem do Flocore que se a gente for ficar aqui vai falar o ano inteiro e não consegue mostrar então nós iremos mostrar todo o Flocore brasileiro do sul região do sul sudeste nordeste norte e centro-oeste olha só as cinco regiões os 26 estados e o distrito federal então nós queremos dizer o seguinte o sul são três estados sudeste quatro estados quem mais? o norte sete estados e o nordeste nove estados e o distrito federal você pode contar que dá 26 estados então essa é a nossa proposta e direcionado para 5.570 cidades do Brasil para 194 países conforme a ONU e para oito países que falam a língua portuguesa então vocês estão aí na sala VIP nos melhores restaurantes de São Paulo na churrascaria na pizzaria e também na rede de hotéis aqui da nossa cidade de Osasco muito legal desenvolvendo o projeto cultural e turístico eu vou ficando por aqui nessa tarde maravilhosa e mostrando para vocês muitas coisas volto já já que legal a gente para vocês Obrigado.